Pé na areia, música boa e muito beat tênis. Foi o que quem passou pelo primeiro Jovem Pan Macai Open pôde aproveitar durante todo o final de semana. Que evento maravilhoso! Começou na sexta-feira, por volta de 5, 5h30 da tarde. O pessoal já foi chegando para os jogos, foram as categorias por idade na sexta. E aí ontem, hoje, mais um dia de jogos. Que energia, né? Que vibe gostosa. Juntou beat tênis e música boa, juntou Macai e Jovem Pan, tá aí um evento de sucesso. Hoje o pessoal está jogando quartas de final. Muita gente passou direto de quartas ontem. Outras pessoas vão jogar oitavas e passar para as quartas hoje. E aí desenrola ao longo do dia todos os jogos, porque hoje tem que encerrar tudo. O torneio de beat tênis teve início na sexta-feira e se encerrou no domingo. E contou com a presença de muitas pessoas durante todos os dias do evento. O evento é maravilhoso, né? É um esporte, assim, eclético, né? Para todas as idades, jovens, adultos, pessoas mais velhas. Tipo, não tem idade. É um esporte que não tem, assim, categoria fixa. Todo mundo que quer jogar pode vir jogar. Então eu estou achando muito bom. E o papel da Jovem Pan é sempre isso, né? Sempre integrar as tribos de todas as áreas. Como fazemos passeio ciclístico, fazemos esporte no grupo. Também tem tudo a ver, né? O beat tênis é um esporte que está aí na onda. Todo mundo gostou. Então acho que é legal. Acho que está indo muito bem. Estou satisfeito. Muita gente de fora, né? Isso é legal. Muita gente vindo de fora participar. Enfim, é um ambiente bem familiar. É um negócio bem bacana, viu? Vale a pena vir. Quem não participa, procure conhecer o esporte. É bem bacana. O torneio aconteceu no Macai. E foi uma oportunidade para trazer mais pessoas para conhecer o esporte. Esse torneio específico está sendo muito diferente. Tem muita galera de regiões que nunca tinham vindo no Macai. Vem os de sempre, mas veio galera nova também. Então acho que isso é o mais legal. Trazer mais gente de cidades diferentes para a nossa cidade, para a nossa arena e fazer essa vibe legal aqui. Para quem participou, o evento foi uma oportunidade de trazer a família e se divertir. É um evento muito legal, muito importante para a cidade. É um esporte que vem crescendo cada dia mais. É um esporte familiar. Família joga, a família inteira joga. E muita gente fora. É muito legal isso para a cidade. Pessoas de toda a região participaram do evento. Torneio de Beach, sempre falo que é ótimo, que além de interagir com muitas pessoas diferentes, a gente acaba conhecendo muitas cidades diferentes. E proporciona momentos, tanto na cidade, como experiência dentro do Beach. O evento contou ainda com transmissão ao vivo das finais feita pelo podcast Camisa 10. Evento maravilhoso, evento muito bacana. Várias pessoas se reuniram nessa oportunidade aqui no Macai. E o podcast Camisa 10 tem esse prazer de fazer uma parceria junto à Jovem Pan, junto à TV Plan, junto ao próprio Macai. E vai ser a primeira transmissão ao vivo que vai acontecer aqui em Poços de Caldas. Então, neste domingo, as finais da categoria A, todas serão transmitidas ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram. É uma forma de todos que estão em casa, não puderam vir até aqui, possam acompanhar. Tanto no ao vivo, mas depois fica disponível também. E o Beach Tennis é um esporte que cada vez mais tem acolhido mais adeptos, mais atletas, mesmo esses atletas amadores ou aqueles mais profissionais, que tem sido bem bacana aqui em Poços de Caldas. Além dos grandes jogos que aconteceram nas quadras do Macai durante todos os dias do torneio, quem participou do evento pôde contar com música ao vivo e conhecer os estandes dos patrocinadores. O evento está muito bacana, é a primeira vez que eu participo de um evento dessa natureza, mas é um público muito legal, muito receptivo, o pessoal participativo. Então, o evento está realmente sendo um sucesso. A gente trouxe alguns brindes de participação, que é a nossa sacolinha, com alguns brindes para os nossos participantes, competidores e familiares. E também trouxemos um brinde especial, que está sendo sorteado durante o evento. Esse brinde é a nossa bag com o boné e o quebra-sol personalizados do evento. Hoje a gente trouxe principalmente a linha Bosch, que a gente é representante oficial. Então a gente trouxe aqui várias máquinas para as pessoas que utilizam desde em casa até as pessoas que trabalham com máquinas profissionais. Então a gente trouxe uma linha bem completa e também alguns utilitários, algumas ferramentas, outras linhas que todo mundo acaba precisando durante o dia a dia. Os participantes do evento puderam se beneficiar com diversas experiências. É um evento bem... está sendo bem produtivo para a gente e a expectativa é muito grande, né? Pois é um público diferenciado e casa bastante com o tipo de veículo que a gente trabalha hoje, né? A gente trouxe a Maverick, né? Ford Maverick e depois a nova geração da Ford Ranger, que foi lançada recentemente. A gente realmente esperava que seria de grande público e realmente de fato foi... Foi uma experiência diferente, né? A gente trabalha com uma linha de aparelho auditivo, o pessoal às vezes pensa que não é para todas as idades e sim, é para todo grupo de idade. A gente está falando de perca auditiva. Várias pessoas passaram no nosso stand ontem, falei dos aparelhos, mostrei vários modelos que a gente tem. Falei inclusive da nossa nova linha, né? De aparelho à prova d'água. Então isso foi realmente... são diferenciais para as pessoas que utilizam o aparelho no dia a dia. Conseguiu realmente, assim, entender a importância da sua utilização. Vamos lá! Obrigado.